Muito obrigada, gostaria de chamar aqui para tocar comigo um pequeno bis em homenagem a São Paulo. É uma música, um arranjo, né? Agradecer aqui ao Marcelo Caldi que fez esse arranjo, especialmente para essa ocasião, que ele tem citações de Ronda, São São Paulo, meu amor, São Paulo, quatrocentão e Sampa. Então, eu tenho a alegria de chamar para tocar comigo a Ana Valéria Polis, contrabaixista, que eu tive a alegria de ser colega de turma no meu estado profissional da Universidade Federal da Bahia e nos reencontramos aqui em São Paulo, então, estou muito feliz e espero que vocês gostem. Música 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 Música